Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol Aos 90. E hoje, como vocês viram no título e na thumb, vamos falar sobre ele, o vovô do futebol brasileiro, Nenê, que está jogando muito pelo Vasco da Gama. Estou aqui com a camisa do Manchester United e você me pergunta Mas Henrique, o Nenê jogou no PSG, por que você não está vestindo uma camisa do PSG? Porque essa camisa do United chegou hoje, é do pai, né, do Cristiano Ronaldo, e eu achei bonito e quis usar no vídeo, tá bom? Então, deixa eu, pô. Mas é isso, o tema de hoje então é sobre o Nenê, e eu não vou nem enrolar muito aqui no começo, já vamos direto para o assunto, mas antes, já deixa o seu like aí embaixo nesse vídeo, se inscreva no canal que é muito importante para mim, ativa as notificações e comenta bastante a sua opinião sobre o vídeo, né, sobre o tema, se você quiser falar também da minha camisa que está linda, né, pode comentar aí embaixo que é sucesso, fechou? Então é isso, pode rodar a vinheta e bora para o vídeo de hoje. É isso então, brasileiros e brasileiras desse país, tá certo falar assim? Não sei se está certo, mas também se tiver algum estrangeiro aí vendo o vídeo, né, sei que tem bastante gente de Portugal que chegou pelo vídeo do Benfica e do Sporting, o tema de hoje é Nenê e sua fase no Vasco da Gama. Vamos voltar um pouquinho lá do começo, né, como o Nenê chegou no Vasco, o Nenê que já jogou no Vasco aí há muitos anos atrás, muitos não, mas jogou há uns anos atrás aí, entre 2015 e 2017 ali mais ou menos, e aí agora ele depois de ter passado por outros times, né, jogou pelo São Paulo, ficou um tempo lá no São Paulo, jogou bem inclusive, depois foi para o Fluminense, também jogou muito bem no Fluminense, fazendo gol lá no Monumental de Nunes pela Libertadores, só que aí no Fluminense ele começou a perder um pouquinho de espaço, e ele já deixou bem claro, ele que está nos 40 anos de idade, que ele quer encerrar a sua carreira jogando, estando em campo, então ele já estava ali meio que acertando essa volta para o Vasco, para principalmente ajudar o Vasco na Série B, para voltar o clube para a Série A, só que quando o Lisca estava no Vasco, eles não estavam querendo muito a chegada do Nenê, e aí a partir do momento que o Fernando Diniz foi anunciado no clube carioca, os dois já deram match, o Fernando Diniz que já trabalhou com o Nenê, então aí o Nenê chegou e diminuiu em mais de 70% o seu salário para poder jogar pelo Vasco. Bom, o Nenê chegou no Cruz Maltino depois da última derrota que o clube carioca teve, que foi para o Havaí lá na ressacada por 3x1. Após esse jogo, chegaram Nenê e Diniz, e o Vasco já está a 4 jogos invicto. O Fernando Diniz também, que como eu falei, já tinha trabalhado com o Nenê, e ele claramente deixa claro nas entrevistas que ele gosta muito do jogador. Em uma das declarações ele diz, o Nenê é um jogador muito diferente, ele não vai ter o vigor de um garoto de 20 anos, mas compensa de outras formas, sabe segurar a bola, se sobrar uma bola ele decide, é um jogador que o adversário respeita, ele tem carisma. E realmente, o Nenê chegou no Vasco para decidir, e agora, vestindo a camisa 77, já é um dos principais jogadores do clube Cruz Maltino na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele chegou e estreou contra o CRB, o Vasco empatou em 1x1, depois no segundo jogo o Vasco empatou de novo contra o Cruzeiro por 1x1, e agora vem de duas vitórias, uma fora de casa contra o Brusque, mesmo com um jogador a menos, e a última de ontem contra o Goiás, jogando em São Januário para pouco mais de 7 mil torcedores, 2x0 para o Vasco, e inclusive o Nenê depois foi comemorar lá com a torcida, mostrando que ele está ali conectado e concentrado e feliz de estar no Vasco da Gama. Bom, nessa volta para o Vasco, o Nenê já tem 4 jogos disputados. No primeiro contra o CRB fora de casa, ele não fez gol, não deu assistência, mas ele participou sim do gol do Vasco na partida, cobrando o escanteio, ele cobrou o escanteio, a bola acabou sobrando ali e o cano de letra marcou. Mas aí depois, amigo, deslanchou. Contra o Cruzeiro, brocou. Vou mudar um pouquinho mais para roubar a bola. Olha o Morato, olha o Morato, olha o Morato fazendo o cruzamento na trave, a chance, Nenê! Depois jogando fora de casa contra o Brusque, brocou de novo. Outra vez, Zeca levantou para dentro da área, vai buscar o Nenê, Nenê batando o voleio e o gol! Agora no jogo contra o Goiás, deu uma assistência simplesmente maravilhosa, fez o arco. Para o ataque o Vasco com o Castanho, Nenê, cruzamento na direção do Peque, gol! Então é isso, chegou para fazer a diferença. E ontem contra o Goiás, além da assistência, ele teve outros números muito bons. Foi, para mim, o melhor jogador em campo. Além da assistência, ele deu 5 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 36 de 41 passes foram certos, 5 bolas longas certas, 100% de aproveitamento, e dos 11 cruzamentos, ele fez 4 certos, 36%. Lembrando que esses números são do Sofar Score, e na Footstats também tem outros números sensacionais do Nenê, nesses 4 jogos, então, principalmente. Bom, é isso, sabemos que o Nenê é um craque, ele sabe muito jogar bola, e mesmo agora, aos 40 anos, ele fez uma escolha pessoal, e que deixa ele feliz, né? De voltar para o Vasco e tentar levar o clube que ele gosta, e digamos, arrisco até dizer, que ele ama, de volta para a primeira divisão do futebol nacional do Campeonato Brasileiro. Mas, ó, o Nenê tinha muita vaga em time da Série A, inclusive em alguns aí que vocês sabem muito bem qual é a minha opinião, né? Eu acho que o Nenê, sim, se encaixaria ali em muitos times que disputam a primeira divisão. Mas se ele está feliz no Vasco, se ele se sente bem, se ele voltou e está jogando demais, pode ficar lá, que é isso que importa no final para um jogador de futebol, né? Se sentir bem, estar jogando bem, aonde ele quer. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, então, falando sobre o craque, o vovô garoto aí do Campeonato Brasileiro da Série B, o Nenê que está jogando no Vasco com a camisa 77, acho muito da hora jogar com a 77. Tem o Nenê 77, tem o Ju 77, tem outros aí com a 77, eu nem lembro mais quem usa 77, mas eu sei que tem outros. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante a sua opinião, como eu já disse, sobre o vídeo e sobre o que você acha do Nenê, fechou? Me siga também nas redes sociais, arroba Henrique Paiva Underline Twitter e arroba Henrique Paiva Instagram, que eu mudei o user, fechou? É isso então, rapaziada, muito obrigado por ter chegado até aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu, falou e eu fui! Ai meu Deus, a chapada do Nenê! E aí E aí E aí Obrigado.